Vá para o meu jovem, vá para o posto, meu jovem. Mostra o seu talento e a força, tudo é seu. Vá para o seu talento, vá para o seu talento. Vá para o seu talento, vá para o seu talento. Vá para o meu jovem. Vá para o meu jovem. Vá para o seu talento, vá para o meu jovem. Vá para o meu jovem queamıza. Já não Já não Vai Pera aí Pera aí Já não Já não, bota Mais um pouquinho Puxa, meu jovem Puxa, meu jovem Puxa Puxa Vou acabar com meus dados gostosinhos hoje Não tem dados bocôs que aguentam esse meu celular não, velho Puxa Desenrola, meu jovem Puxa